Muito bem, vamos ver então aqui a implementação do módulo GED Primeiramente vamos falar aqui sobre a ideia do módulo GED Você está observando que às vezes eu foco mais no lado do cliente Às vezes eu foco mais no lado do servidor, em relação aqui ao treinamento Depois a gente vai completar tudo, vai ficar tudo pronto aí para a produção No caso aqui do módulo GED eu vou focar no aspecto do lado do servidor E vão ficar uma série de exercícios para você fazer, como normalmente nós temos deixado aqui agora Bom, o primeiro passo é nós compreendermos a ideia por trás do GED Então para explicar essa ideia eu tenho comigo aqui uma aplicação que foi feita anteriormente Para outra versão do T2TiRP E nós temos aqui duas telas para o GED, para gestão eletrônica de documentos Você sabe que nós temos quatro tabelas Nós temos a tabela tipo documento, temos a tabela documento cabeçalho Temos a tabela documento detalhe e temos a tabela diversionamento do documento Então perceba nessa aplicação que nós temos duas telas Uma dessas telas vai trabalhar com a tabela tipo do documento Que é essa que você está vendo aqui agora Você lista aí os tipos de documento, você vai colocar quais são os tipos de documento Que você controla nessa aplicação do GED Neste caso aqui nós estamos vendo aí contratos, conta de telefone, conta de energia E ali o tamanho máximo, que você pode definir se é em giga, se é em mega Então aqui digamos que o tamanho máximo de contratos é 10 mega O tamanho máximo do arquivo que está sendo digitalizado Conta de telefone 10 mega, conta de energia 5 mega Então se um arquivo for subir e for maior que este tamanho aí Você barra, olha, esse arquivo tem o tamanho máximo, o tamanho máximo extrapola ou algo assim Você não pode enviar esse arquivo, não envia um arquivo menor, tá? Esse campo tamanho máximo serve para isso Essa então é a primeira janela E ela armazena os dados na tabela tipo de documento É uma janela bem simples, tá? Você pode ver aí quando você for cadastrar, né? Que vai aparecer apenas isso, o nome do documento e o tamanho dele Então é bem simples mesmo de se desenhar essa janela Inclusive é o gerador que vai fazer isso Para a gente só pegar o arquivo e colocar no lugar Não precisa fazer mais nada com ela, né? Dependendo do comentário que você colocou lá no DER, nos campos Já vai funcionar de boa, tá? Se não tiver nada incorreto nos comentários que eu coloquei lá Ele já vai gerar essa tela de boa aí para você, tá? A segunda janela, que é a janela do documento Aí sim, essa é a mais completa, né? É nessa janela que nós vamos cadastrar os dados Através dessa janela, nós vamos cadastrar os dados Nas três outras tabelas Nas tabelas documento cabeçalho, documento detalhe E na tabela de versionamento, tá? Ok, então como é que a gente cadastra, né? Como é que nós cadastramos os dados nessa tela do documento? Vamos ver aqui a parte da persistência dessa tela, tá? Então veja, é uma tela mestre detalhe, né? No nosso caso lá do Flutter Essa parte aqui de cima Onde você está vendo o nome do documento A descrição, a data da inclusão e o arquivo selecionado Essa parte aqui de cima é a primeira aba, tá? É a aba de detalhe Que são dados ainda da tabela de cabeçalho, tá bom? Daí você vai ter outras duas abas, tá? Essa primeira que são os detalhes do documento, tá? Daí é aqui nessa aba que você vai selecionar os arquivos Que estão no dispositivo, tá bom? Ou que você vai tirar uma foto do arquivo, tá? Nesse primeiro momento nós vamos focar em dispositivos móveis, tá certo? Então você está vendo que tem uma opção digitalizar aqui, ó Nós vamos substituir essa opção neste primeiro momento Pela opção a pegar uma foto Tirar uma foto, algo assim, tá? Capturar a imagem do documento, tá? Mas não através de um scanner, tá bom? O scanner nós vamos sim chegar nesse ponto aqui Mas num segundo momento, né? Quando nós estivermos tratando com a aplicação já no desktop, tá? De repente até com ela ali no browser De repente dá certo nós escanearmos sim com ela no navegador Mas nosso foco neste momento é digitalizar Utilizando a câmera do dispositivo móvel Seja ele um celular, seja ele um tablet, tá bom? Então essa opção digitalizar sim Não com o nome digitalizar Ela vai existir mais com o nome de capturar a imagem, tá? Aí utilizando a câmera A opção abrir arquivo ou importar arquivo Pode ser abrir arquivo Também vai existir Nós já vimos essa opção lá no financeiro Quando nós fomos importar o extrato Do banco, né? O extrato da conta, tá? Nós vimos como capturar um dado, né? Um arquivo Tanto no dispositivo móvel Como para o navegador No browser nós também mostramos lá Uma opção de capturar o arquivo Ela vai existir Essa opção, tá? E a opção visualizar arquivo É importante que ela exista também Se for uma imagem O arquivo ele deve ser apresentado já Na mesma tela, tá? Como nós estamos vendo aqui, ó Como a tela do dispositivo pode ser pequena, né? Então essa imagem Ela pode aparecer Numa aba que está escondida Daí essa aba ela aparece E apresenta a imagem Para o usuário, tá? Ou numa espécie de janela pop-up Nessa janela lá aparece Exibe a imagem para o usuário E o usuário ao clicar no botão fechar Ou ao clicar fora dessa área Onde está a imagem Ele retorna para a tela anterior Nós temos que pensar nesses aspectos, né? A tela ser pequena Está no celular ou no tablet, tá bom? E se não for uma imagem Se for um outro documento Você vai tentar abrir esse documento Com alguma aplicação Que está ali no dispositivo Tá bom? Então o visualizar arquivo é isso, tá? Se o arquivo O usuário selecionou um dos arquivos Que está aqui no detalhe, tá? Se o arquivo for uma imagem O visualizar arquivo, neste caso Já deveria funcionar de forma automática, tá bom? A não ser que esse arquivo Você pense da seguinte maneira Não, mas essa imagem está lá no servidor Eu não quero descer logo essa imagem agora E o usuário Ele então opta por visualizar a imagem Aí sim, ele clica em visualizar arquivo Aí você desce a imagem do servidor E apresenta para ele Se for um outro tipo de arquivo Você desce esse arquivo do servidor E tenta executar alguma aplicação No dispositivo que exiba aquele arquivo Vamos dizer que seja um PDF Então você tenta, né? Você passa a bola lá para o dispositivo E pede para o dispositivo apresentar aquele arquivo Em alguma aplicação existente Que possa abrir um PDF, tá bom? Muito bem Então esses dados aqui, ó São os dados de cabeçalho do documento Para você ir pensando em como você desenhar a tela A tela eu não vou desenhar neste momento É um exercício para você, tá? A primeira aba É uma aba onde você vai colocando os arquivos Que vão subir, tá? Para cada arquivo que vai subir Você tem que gravar o detalhe Tem que gravar o arquivo Tá bom? Essa opção de gravar o detalhe, tá? É ela que vai mandar esse arquivo para o servidor Vai fazer o upload E é o que a gente vai ver de novo Aqui nós não vimos ainda Como fazer um upload de arquivo Ficou esse exercício inclusive lá no financeiro Porque nós importamos o arquivo OFX E já tratamos dele no lado do cliente, né? Mas de fato o arquivo OFX deve ser tratado No lado do servidor É melhor que ele seja tratado No lado do servidor, tá bom? Então nós deixamos um exercício lá Para você fazer o upload do OFX E para tratá-lo no lado do servidor, tá? Então nós estamos vendo agora no GED Esse aspecto novo no treinamento Como fazer o upload de um arquivo para o servidor Então quando você clica aqui em gravar detalhe, né? Esse arquivo que você selecionou aqui Ou essa foto que você acabou de tirar com o dispositivo Ela vai subir para o servidor Ao chegar lá Algumas coisas vão acontecer com esse arquivo, tá? Um hash vai ser criado Ele pode ser assinado com um certificado digital, tá? Esse arquivo vai ser salvo em uma pasta específica lá do GED Com um nome específico calculado através de um hash, tá? E caso seja solicitado que ele seja assinado, né? E se o certificado deste usuário estiver no servidor Então o arquivo também será assinado, tá? Para que depois, né? Você possa verificar a assinatura do arquivo, né? Se existiu algum tipo de alteração em cima desse arquivo Que é um recurso muito, muito utilizado Nas empresas que utilizam esse esquema de GED, tá? Gestão eletrônica de documentos Muito bem Daí o que vai acontecer, né? Uma vez que este documento Que este arquivo subiu Ele não mais será apagado, tá? Ele vai ficar lá no servidor E o usuário, ele pode alterar Pode alterar tantas vezes ele queira Vamos dizer que ele tirou uma foto incorreta Então ele altera novamente o arquivo, tá? E sempre que ele for fazendo alterações Sempre que ele for mexendo nesse arquivo Nós vamos armazenando uma espécie de log Ou um versionamento, tá? E nós guardamos os dados desse versionamento Lá na tabela de versionamento Que é referente a esta aba aqui, ó Então observe, né? Ali tem a versão do arquivo Tem a ação A ação A Porque esse documento foi alterado Ele já foi alterado duas vezes, né? Veja que o hash em cima do documento está diferente Então nessa primeira alteração subiu um arquivo Na segunda alteração ele subiu de forma diferente, né? Vamos dizer que seja um contrato no Word, né? Daí lá no final O cara colocou João Paula Daí ele gerou esse primeiro hash aí Começa com 5.4 e termina com BE Daí ele viu esse erro Não é João Paula, é João Paulo Ele alterou lá pra João Paulo Salvou e subiu de novo o arquivo Ele gera um outro versionamento Tá? E ele gera um hash em cima dessa segunda versão Tá bom? Um detalhe interessante é que Embora você esteja vendo aqui Que tenha duas abas, né? Essa aba de versionamento Ela é detalhe do detalhe do documento Tá? Ela não é um detalhe do cabeçalho Tá bom? Então nós temos o documento cabeçalho Temos o documento detalhe Que é filho do documento cabeçalho E temos o versionamento Que é filho do detalhe É neto do cabeçalho Tá? Então essa janela aqui foi desenhada dessa maneira Né? Mas ela não está muito clara Esse aspecto de que o versionamento É filho do detalhe do documento Não está muito claro Visualmente olhando pra essa tela Tá? Você vai então tentar desenhar uma tela Pra que isso fique evidente Tá? Você pode seguir essa mesma ideia aqui Que você está vendo, né? Colocar as duas abas Tá bom? Mas pense numa maneira De deixar isso mais claro Pro usuário Tá? De que o versionamento É filho do detalhe E não filho do cabeçalho Tá bom? Então Essa parte dessa tela Né? A parte do desenho da tela Eu vou deixar com você Por enquanto Tá? O gerador de código Vai fazer parte do trabalho Né? Como você já sabe Mas você vai ter que ter Um trabalhinho a mais Né? Pra deixar essa tela De tal maneira Que o usuário Tenha uma boa experiência Em utilizá-la Tá bom? Não se preocupe ainda Numa tela grande Como essa aqui Tá? Você vai desenhar Focando um celular Um tablet Tá bom? Com os edits aí Né? Os textbox Um embaixo do outro Tá? Lá na segunda versão Do sistema Né? Na segunda versão Do treinamento Melhor dizendo Lá no Pegasus Nós vamos focar Em telas maiores Né? Você vai ver Como é que a gente pode Deixar a experiência Do usuário Melhor Numa tela maior Não é o foco Neste momento Tá? Pronto Então é isso Agora que você viu A ideia Né? Por trás do GED Como é que ele deve ser Construído aí No lado do cliente Tá? Nós vamos agora Partir para os arquivos Que foram gerados No lado do servidor Você vai ver Como é que ele está Funcionando no lado Do servidor E eu vou focar Principalmente Essa questão Do upload Do arquivo Que é bem simples Mas é algo que você Não viu ainda Que você precisa Aprender Tá? E aí vai ficar também Um exercício Para você realizar No lado do servidor Vamos ver qual é E aí vai ficar também